Qual a mensagem das músicas de hoje? As canções sempre tiveram um papel fundamental em nossas vidas. Da música clássica ao jazz, do blues ao rock'n'roll, não importa. Gerações inteiras foram marcadas pelas composições de seus artistas. Hoje, das músicas que despontam nos primeiros lugares das mais ouvidas em nosso país, quatro coisas ficam em evidência. O incentivo à violência, o consumo de drogas, a objetificação do ser humano e o alto número de acessos. São elementos que representam a triste realidade brasileira. Ocupamos os últimos lugares nos rankings mundiais de educação, um dos países com o maior número de homicídios, e apresentamos um índice de pobreza alarmante. E se a cultura presente aponta como serão as próximas gerações, o diagnóstico atual não é muito otimista. Se olharmos as 100 canções mais tocadas no Brasil atualmente, podemos observar que, a cada década que passa, as músicas estão decaindo radicalmente. Elas impactam todas as classes e idades com suas mensagens e geram um ciclo contínuo de decadência cultural. Isso não quer dizer que devemos nos condicionar a esse cenário. Tomando consciência do problema, não podemos nos omitir. Este filme tem um único propósito, resgatar a beleza e a importância daquela que é considerada a primeira arte, a música. Aprender o conteúdo dessa produção vai conectar você com o melhor que a música pode oferecer. Este filme seria lançado em duas partes, mas devido à importância do assunto, adicionamos um capítulo inédito. A primeira parte você assiste agora. A segunda, amanhã. E a última, no dia 22 de abril, quinta-feira, às 20 horas. O conteúdo do primeiro capítulo apresenta o poder que a música tem em nossas vidas e como ela pode nos influenciar. Já o segundo episódio investiga a relação do artista com a construção da nossa sociedade, como a história da música está ligada à história do mundo e como chegamos no ponto em que estamos. O capítulo final é uma crítica que precisa ser feita sobre as músicas de hoje. Os hits brasileiros, na maioria dos casos, apresentam uma queda vertiginosa de qualidade e conteúdo. Por que mesmo assim fazem tanto sucesso? A resposta você encontra no fechamento da produção à primeira arte. Quem acompanha o nosso trabalho sabe o quanto evoluímos até aqui. Juntos com nossos membros assinantes, estamos dando passos largos no resgate dos bons valores, ideias e sentimentos. Já ultrapassamos veículos de comunicação até então consolidados na história brasileira. No ritmo que estamos crescendo, acreditamos que é uma questão de tempo para deixarmos a velha mídia para trás. Sua participação é fundamental para que isso aconteça o quanto antes. O brasileiro não se sente mais representado por esses veículos e não pode aceitar viver em um país que ainda é desenhado por eles. Não adianta mais reclamarmos da velha mídia e não construirmos uma nova. Cada pessoa que está assistindo a sua produção recebe junto com o nosso conteúdo a oportunidade de apoiar a educação e a cultura das próximas gerações. A lógica é bem simples. Sua assinatura permite a produção e a distribuição de novos documentários. Esses documentários transformam a consciência de milhões de brasileiros que assistem de graça. Assim, o ciclo se repete e a nossa mensagem vai ganhando cada vez mais força. Essa é a nossa fórmula. Nós contamos com você para expandir cada vez mais o alcance e a qualidade do nosso conteúdo. Por apenas R$ 10,00 mensais, você se torna um membro patriota, apoia o nosso trabalho e assiste a versão completa do filme A Primeira Arte, junto com todas as entrevistas da produção. Também estamos lançando o primeiro curso de música do país para quem não é músico. O Clube da Música é uma formação inédita e tem como tutor um dos maiores pianistas da atualidade. Com carreira internacional intensa, passando pelos principais teatros da Europa, Siviero foi o único brasileiro a representar o Brasil no histórico Encontro Mundial de Artistas na Capela Sistina, em Roma, e foi o convidado especial do Papa Bento XVI para realizar um recital particular. Álvaro Siviero será o seu mentor nessa jornada, voltada para todos que desejam se conectar com a beleza através da música. Muitas vezes, sem nos darmos conta, gastamos parte importante das nossas vidas ouvindo músicas vazias e que limitam o nosso potencial como seres humanos. Isso acontece pela falta de um bom repertório e um maior entendimento sobre as músicas. No Clube da Música, os dois problemas serão resolvidos por meio de boas histórias, demonstrações didáticas, cursos e curiosidades. Com aulas produzidas nos padrões de qualidade da Brasil Paralelo, você terá a oportunidade de ser guiado por um dos grandes pianistas do Brasil que já conquistou milhares de pessoas mundo afora. Este é um produto para todos que estão assistindo a essa produção. É para pais que querem criar um ambiente familiar mais virtuoso, pessoas que querem amadurecer e evoluir culturalmente ou simplesmente conseguir desfrutar do que a primeira arte tem de melhor para nos proporcionar, independentemente se você está em um estágio inicial ou avançado no assunto. O valor para você aproveitar todos os benefícios do produto é extremamente baixo. O investimento para ter tudo isso na palma de sua mão é de apenas R$ 29,00 mensais. Nenhum curso de música no país apresenta tanto conteúdo e qualidade por um valor tão baixo. Caso tenha qualquer dúvida sobre o conteúdo, preste atenção, pois preparamos uma condição única e exclusiva para este momento do lançamento. Se você assinar agora, você garante R$ 120,00 de desconto, pagando apenas R$ 19,00 mensais. Também recebe uma formação completa no assunto como conteúdo bônus. O curso A História da Música foi ministrada por Álvaro Siviero e está cotado como um dos mais elogiados da nossa plataforma exclusiva de membros. Todos esses benefícios só estão disponíveis para quem assinar agora. Então não perca tempo e entre para o Clube da Música. Garantindo sua vaga, você ainda recebe a versão estendida do filme A Primeira Arte com cenas inéditas, junto com todas as entrevistas completas da produção, participa das lives de perguntas e respostas e entra para o nosso grupo exclusivo de membros. Caso tenha qualquer dúvida, o conselho que eu te dou é assine, consuma o conteúdo durante sete dias e caso queira desistir da compra por qualquer motivo, você recebe todo o seu dinheiro de volta, sem nenhuma burocracia. basta solicitar. Ou seja, você tem sete dias para tomar a decisão de ficar ou não conosco. Esse é o nosso compromisso com a qualidade do conteúdo que entregamos. Além dessa novidade, também inauguramos o aplicativo Brasil Paralelo. Agora, todo membro pode ter o nosso conteúdo na palma da mão. Basta baixar o app diretamente na loja de aplicativos do seu celular e acessar nossos cursos, documentários com versões estendidas, material complementar, lives, podcasts e muito mais. Por último, mas não menos importante, investimos na experiência de consumo da nossa área de membros. Além do aplicativo, nossa plataforma também está de cara nova. Agora ficou muito mais fácil aprender com os nossos cursos e materiais de apoio. Tudo isso está ao seu alcance. Torne-se um membro da Brasil Paralelo posicionando a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou acessando o site brasilparalelo.com.br barra seja traço membro. Contamos com a sua participação, um bom filme e até breve. do seu celular. do seu celular. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de dois para um. Com simples frações ele conseguiu isto. E o Pitágoras, veja, no Pitagorismo, ele via o mundo como número. Ou seja, para o Pitagorismo, o universo inteiro, a essência do mundo, do universo, é número. E quando ele descobre essas relações na música, e ele percebe que existem determinadas frações que causam uma... Quando você faz essa divisão, né? Essas frações causam uma coisa agradável a nós. Ou seja, bem informalmente falando, isso significa o que hoje a gente chama em música de consonância. Então, aquela coisa que... Essa relação fracionária conectada com os números que são chamados números perfeitos da perfeição para os pitagóricos, que é um, dois, três e quatro, geram essa... Essa coisa que soa agradável ao ouvido. Então, é muito diferente, né? Do barulho de passos andando na rua, de um galho quebrando e caindo no chão, do barulho do vento, do latido de um animal. É muito diferente de música, mas é som. O que o músico faz é justamente pegar esses sons e dispô-los com ordem e proporção. Quando ele está olhando para a música, o fenômeno da música é um fenômeno de uma certa ordem. Essa ordem se manifesta na sonoridade e o homem consegue perceber algo da ordem da natureza das coisas. Então, a música tem, claro, uma ordem na extensão do tempo, que simbolicamente às vezes se refere ao ritmo. Ela tem uma ordem na sequencialidade, que a gente simbolicamente chama da melodia, e tem uma ordem na simultaneidade, que é a harmonia. Do mesmo modo como eu olho para o mundo e percebo a conexão entre várias coisas, percebo como elas se relacionam de forma coesa, como eu consigo ordenar as coisas, faz parte da inteligência humana a capacidade de síntese e de visão, como falava Aristóteles. Então, você conseguir olhar as partes de uma coisa, ver do que elas são compostas, e, de certo modo, ver o que as coisas têm em comum, procurar os universais das coisas, e, encontrando esses universais, ver a importância dessa harmonia que os conectam. O que é a harmonia? Evidentemente, a harmonia é a combinação de suões simultâneas, então, presentes no mesmo momento, e, 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 Tensão e distensão. Então, a música se baseia em uma alternância contínua de momentos de tensão que depois vão a resolver em momentos de distensão. Essa relação física entre as diferentes notas também existe entre os sons e o nosso corpo. Sons harmônicos entram em ressonância conosco e nos causam bem-estar, enquanto os sons dissonantes causam perturbação e aflição. Cada vez mais, a vida moderna está repleta de barulho e agitação. Os homens vivem apertados em habitações estreitas e ruidosas. Os excessos de decibéis nos tornam agressivos, violentos e depressivos. Mas no que consiste esse fenômeno invisível, que compõe a natureza e que tem tanta relação com a vida? Nós vemos que o som tem uma procedência. Existe algo de material que, ao ser ativado, certo? Ao ser percutido, quando nós batemos em qualquer coisa, aquilo produz um som. E que esse som viaja, o som viaja no ar, até os ouvidos. E que há sons que são melhores que os outros, mais agradáveis do que os outros. Isso é o que nós chamamos de timbre. Então, bater o pé no chão, isso fará com que o ar seja deslocado em uma certa frequência e chegue aos meus ouvidos. Qual é o timbre? É timbre de pé batendo no chão. E aí eu descubro que existem certos materiais que têm sons mais belos. Ou seja, sons mais ordenados e mais proporcionais, mais contínuos. Com isso, eu desenvolvo instrumentos musicais que terão cada um o seu timbre. Uma onda é transporte de energia. Imagine um pacote de energia que é transportado. Por exemplo, uma pedra que cai no lago. Quando uma pedra cai no lago, provoca círculos concêntricos, ondas. Essas ondas, elas são puro transporte de energia. Uma corda, se você pega uma corda e provoca uma perturbação, esse é o nome que nós damos, um pulso, vocês vão perceber que na corda vai ser propagada energia. Essa propagação é o que provoca uma onda, que acontece num substrato. Assim como a pedra que caiu no lago provocou aquelas ondas, porque existe o substrato material água, assim como aquela onda que se propagou numa corda aconteceu porque existe o substrato material corda, da mesma forma, o som se propaga porque existe um substrato material, que é o ar. e extinguiu no ar. Veja, isso que a energia, que aparentemente é uma coisa tão vaga e que nós não vemos, ela causa um profundo impacto na vida das pessoas. Não só das pessoas, mas até de objetos. Quem nunca viu, por exemplo, o caso da ressonância? A ressonância acontece, em física, quando uma fonte emite uma frequência idêntica à frequência de outro objeto. Penso o que aconteceu com a ponte Tacoma Narrows, uma ponte de mais de um quilômetro e meio de extensão, vejam o que é isso, e que numa bela tarde, foi um azar, naquela determinada condição climática, aquele dia, com aquela temperatura, um vento com aquela velocidade começou a incidir sobre os cabos de sustentação dessa ponte. Fruto da incidência do vento sobre eles, começaram a emitir uma frequência, uma frequência sonora, que por azar coincidia com a frequência do concreto da ponte. O que aconteceu com o concreto da ponte? Começou a entrar em ressonância. Mas em determinado momento a ponte colapsou e caiu. Ou seja, uma onda sonora fez uma ponte colapsar. Toda criança tem o potencial inato para a linguagem, seja a da fala ou a musical. E mais do que isso, temos uma relação íntima com os sons que nos são mais familiares. Ao longo do século XX, cientistas concluíram que temos uma tendência natural a preferir o que já conhecemos ou estamos acostumados. Em um experimento, foram apresentados a um grupo de pessoas uma sequência de imagens aleatórias, figuras geométricas, pinturas e fotos, em uma velocidade tão rápida que era impossível distinguir quais eram as mostradas. Ao final, todas as figuras eram apresentadas de forma estática aos espectadores. E eles escolhiam sempre as imagens que foram apresentadas mais vezes. A exposição repetida gera uma familiaridade na mente do ser humano. Essa familiaridade gera uma mudança de atitude, que provoca preferência ou afeição. Sem que o indivíduo se dê conta, o cérebro forma uma preferência emocional que influenciará diretamente em suas decisões e gostos. Sentimos como se fosse um calor dentro de nós ao ver um rosto familiar ou ouvir um som que faz parte do nosso cotidiano. Esse fenômeno já começa dentro da barriga da mãe. Muitas pessoas pensam falar com a bebê em sua mãe é uma espécie. Mas Dr. Charles Nelson tem encontrado que um bebê como um dia jovem pode reconhecer a voz de sua mãe. Muitas pessoas jogam uma peça para a bebê para a bebê, de sua mãe e outra mulher. Muitas pessoas passam uma espécie de cabeça. Muitas coisas me imagens que ela possui a cabeça de que a bebê tem que se entendia realmente que as duas vozes de sua mãe belongs ao seu pai. A única forma que ela possui a voz de sua mãe, porque essa bebê foi morada na última hora de dia ou so, é que aprende de sua mãe quando é a fita. Marei? Marei? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Ela reconhece a voz da mãe. Ela reconhece a voz da mãe porque desde os três meses de idade, na barriga da mãe, logo ali os ritmos já começam a ser percebidos como estímulo do coração da mãe. Depois de 21 semanas, ela começa a ouvir melodia, ou seja, tensão espectral. Aí a mãe fala... Aí canta para a criança que a criança está escutando. Então, enquanto ela está no útero, ela está desenvolvendo o cérebro a partir de estímulos que estão chegando para ela. Isso não acontece nem com o visual e nem com o tátil. O líquido amniótico é estável, você não está vendo nada. Então, isso explica a precedência mais tarde que o cérebro vai dar ao sinal sonoro, porque aquele sinal foi treinado antes. Quando a criança reconhece a voz da mãe, isso significa que ela reconhece o timbre da voz da mãe. Só que o timbre da fonte sonora está entre os picos de onda. Então, a criança está reconhecendo uma coisa que está dentro de uma dimensão de tempo de milissegundos, décimos de milissegundos. A criança acabou de nascer. Então, essa questão da capacidade de reconhecer um timbre logo ao nascer, revela um processamento numa velocidade que é surpreendente. Assinando agora o Clube da Música, você recebe a versão sem anúncios e com cenas inéditas do filme A Primeira Arte, todas as entrevistas da produção e garante o conteúdo completo do plano. São aulas e análises semanais que vão te ajudar a interpretar e ouvir música de verdade. A maioria das pessoas passa por momentos de instabilidade em sua vida, deixando o lar, partindo para o mundo, vivendo aventuras e, finalmente, voltando para casa. A jornada de uma vida é como uma composição musical. Nascida no mundo a partir do nada, vivendo por um período de tempo em forma e estrutura, dançando espontaneamente à beira da ordem e do caos. E então, finalmente, retornando. Nos diferenciamos das outras espécies animais justamente pela capacidade de perceber esses padrões musicais. Somente os humanos são capazes de atribuir significado ao universo das músicas. O prazer de ouvir uma música surge através da previsão de seus contornos melódicos. Quando uma melodia se tensiona para depois se resolver, sentimos prazer. Quando o contorno varia irresponsavelmente, nos aborrecemos, enquanto o nosso cérebro luta para entender o que se passa. Dentre todos os sentidos, a audição é o mais importante para a sensibilidade e o equilíbrio mental do homem. 60% dos influxos nervosos sensoriais que chegam ao cérebro são de origem auditiva. Por isso, a identidade cultural do indivíduo está ligada intimamente à sua identidade sonora. Dentre todas as artes, a música é a mais importante para vincular emocionalmente o homem a uma cultura. O homem busca apoio em seu arcabouço sociocultural para compreender a musicalidade. Para entendermos melhor a música, é necessário explorar uma pergunta antiga. O que é o homem? Bom, a pergunta o que é o homem, como todas as primeiras perguntas, ela é carregada de uma série de consequências e de problemas decorrentes de como você se posiciona em relação ao objeto. Dependendo do enfoque, você pode ter respostas como o homem é corpo, o homem é alma, o homem é um animal político, o homem é homem, menino é menino, etc. Bom, o homem é um animal racional que é dotado da capacidade da razão. Então, o homem, diferente dos outros animais, ele tem a capacidade sensível, mas ele consegue discernir em cima desses sentidos. portanto, deliberar em direção ao bem e à verdade. Conseguindo deliberar em direção ao bem e à verdade, o homem tem uma alma, uma alma individual, portanto, ele tem uma personalidade, ele tem uma memória, uma trajetória própria que difere dos outros animais, do modo como eles se relacionam com a memória. Os outros animais, claro, lembram de coisas, mas o homem tem uma memória existencial, ele tem uma continuidade da personalidade. Para mim, a definição do ser humano seria algo assim como o animal ou o único animal que sabe que vai morrer. Precisamente, essa consciência, essa consciência de nossa mortalidade, de que toda a vida tem um fim, é o que faz do homem um homo poéticus, um ser que poetiza. Se o homem fosse imortal, não faria arte e, portanto, não faria música. Há algo na música que encerra uma promessa de eternidade, de perdurabilidade. O mesmo que acontece com o amor, por isso, o poético e o amoroso estão tão estrechamente relacionados. Bom, a alma imortal, o desejo natural pelo saber, o logos, o livre-arbítrio, o saber que sabe, todas essas estão entre as distinções que os sábios já disseram e acertaram. E eu acho que todas essas podem ser enquadradas de alguma maneira na natureza racional do homem. Já em relação à música, o elemento humano é a condição necessária para que a música se manifeste. A música é uma série de estados d'animo ordenados no tempo. O ponto é que os estados d'animo são algo que não pode existir se não tem alguém que os provar. Então, assim como a música não existe se não tem alguém que a suona, o amor, a nostalgia, a esperança, o entusiasmo, o dolor, não existem até que não tem alguém que os vive. E a música serve também para isso, serve para fazer a nossa emoção porque a música é um detonador de emoções. Igor Stravinsky, no seu curso de poética musical, ele afirma que nós podemos até ter algum deleite nos sons que ouvimos na natureza, um passarinho ali, um sapo ali, o barulho da chuva, e que eles são uma promessa de música. Mas que eles só se tornam música realmente quando começam a ser organizados e que essa organização pressupõe um ato humano e consciente e que isso não só nos faz musical, mas nos faz tornar parte de um espírito que ordena, um espírito que dá vida e que cria. A música sempre foi vista como uma arte divina. Você sempre... A liturgia sempre trouxe a música como das maiores inspirações dela, o canto gregoriano, as vozes em união se direcionando para Deus, né? A grande parte da música ocidental é uma música focada em louvar a Deus. Engraçado que Barra, que é um dos maiores compositores, praticamente só fala de Deus. É engraçado que mesmo o Mozart, o Mozart compõe o Mozart com todos os defeitos que ele teve na vida, o Heclin é uma das grandes obras dele. de Deus, com todos os defeitos que ele teve na vida, o que o amor ele tem a vida, Música Eu tive a sorte de experimentar na minha vida como a música transforma os corações das pessoas. Uma das anécdotas dos momentos em que lembro que isso aconteceu foi levar, através de um projeto que puse em marcha, A Kiss for All the World, a 9ª Sinfonia de Beethoven a coletivos, comunidades especialmente vulneráveis ao longo e ao longo do planeta. E aí também, eu tive acesso a essas experiências únicas. Desde as pessoas que, por exemplo, na prisão, em Bogotá, em Colômbia, nos diziam que este concierto foi o mais bonito que vocês podiam trazer. Acho que isto foi o mais maravilhoso que nos pode passar como internos, porque por uma hora nos levou a liberdade. a liberdade que dá a música, as alas que dá a música. A música nos libera de temores, nos purifica por dentro, nos dá como essa consciência de ser, de ser, de estar chamados a uma vida que não se sujeta somente a o de aqui abaixo. E, nesse sentido, experimenta uma grande liberação e uma grande liberdade. Também, graças a este projeto, interpretamos esta bella música de Beethoven, que vivemos, por exemplo, no Hospital Oncológico de Panamá. A música que vivem, por exemplo, no Hospital Oncológico de Panamá. A música que vivemos no Hospital Oncológico de Panamá. A música que vivem no Hospital Oncológico de Panamá. A música que vivemos no Hospital Oncológico de Panamá. A música que vivemos no Hospital Oncológico de Panamá. E ali muitos de os pacientes, o mesmo, se abraçavam a nós e choravam, e não tinham necessidade de expressar nenhuma palavra. Nós sabíamos que a essas pessoas lhes restava pouco tempo de vida, talvez semanas, talvez meses, e eles consideravam como uma espécie de despedida, de hermosa despedida de este mundo a través de esa música que les hablaba de ese otro mundo que también les esperaba. Quer assistir a versão estendida da produção com cenas inéditas e sem anúncios? Por apenas 10 reais mensais, você se torna um membro patriota e recebe o conteúdo completo. O ser humano é um conjunto de diferentes partes que precisam trabalhar em sincronia para que não colapse. Na medida em que o corpo realiza determinadas funções, os circuitos e conexões entre os órgãos e o cérebro se estabilizam e se fortalecem. O contrário também acontece. Quando não utilizamos qualquer parte do nosso corpo de maneira plena, ocorre uma atrofiação. O trato corticoespinhal é responsável pela nossa motricidade voluntária. É através dele que aprendemos atividades como andar, correr, nadar e dançar. Através da música, estimulamos essa região do cérebro e provocamos o melhor desenvolvimento dessas funções. Um estudo do Boston Children's Hospital comparou crianças e adultos musicalmente treinados com um grupo de pessoas não treinados, da mesma idade, com QIs equivalentes e condições sociais semelhantes. Os grupos foram submetidos a uma bateria de testes cognitivos, nos quais os adultos e crianças treinados musicalmente mostraram um desempenho superior nos aspectos relacionados às funções executivas do cérebro, que correspondem aos processos cognitivos de alto nível, necessários para que uma pessoa processe e retenha informações rapidamente, regule seu comportamento, tome decisões corretas, resolva problemas, planeje e ajuste de acordo com as novas demandas. A música afeta a fisiologia de inúmeras formas, né? Porque quando você pega os neuroquímicos, por exemplo, a dopamina, a serotonina, você pega os opioides, você pega beta-endorfinas, você pega os hormônios, hormônios de crescimento, todo esse aparato de neuroquímicos que são responsáveis pela sua motivação, pelo seu prazer, pelo seu sentimento de recompensa, a qualidade de estresse que você lida ou não lida, sua imunidade, a questão de sociabilidade. Então, dependendo daquilo que você está escutando, aquele arranjo de neuroquímico vai ir para um lado, a CBD do outro vai para o outro, né? Talvez o princípio mais importante da neuroplasticidade, tá? O que é a neuroplasticidade? É a capacidade inerente do urbano em reconstruir e fazer conexões, é desenvolver ligações e reparar tecidos. E tem uma regra que, assim, para o cérebro, quando você dispara junto, você liga junto. E aí que vem a importância, porque você está ativando partes do cérebro que estão distantes e elas vão, por estarem concomitantemente disparando, vai se criando ligações, elos. E essas ligações e distantes são as mais importantes. A aptidão que a música tem para propiciar saúde neurológica é uma coisa que precisa ser levada muito a sério. Isso é muito importante. Os residentes estão a ouvir algumas das suas músicas favoritas e, para algumas, vai ser a primeira vez que eles a ouvirem em anos. Você está pronto? É a longa hora, Larry, é uma longa hora que eu vou... É a longa hora... É a longa hora que eu vou... The change is startling, instant. É a longa hora, Larry, é uma longa hora que eu vou... This facility is one of the first in Australia to take on a new program of personalised music called Music and Memory. And for John, it's clearly taking him back. O que John tem, você vê aqui, é um gait, e os feitos estão ficando para o floor. Mas veja o que acontece quando começamos a música. A música oferece um ritmo externo para compensar o ritmo defeito dentro do cérebro. Assim como pacientes com demências no final da vida, que o cérebro já não reconhece, essa imagem não funciona, às vezes tem reações à música que elas não têm a fala. E isso é uma coisa curiosa. Por exemplo, eu tive uma avó que entre os 90 e 95 anos, devido a uma demência e uma série de outros problemas neurológicos, ela era absolutamente incomunicável com todo mundo. mas ela é eternamente monitorizada. Um dia, levamos lá uma gravação de uma peça que era muito importante para ela na vida inteira, que foi a serenata de Schubert, famosa. Música Havia cinco anos, ao ouvir isso, derramou lágrimas e teve palpitações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O filósofo e matemático Leibniz declarou que a música é um exercício oculto de aritmética sem que o espírito saiba que está lidando com números. O motivo dessa afirmação é que toda a combinação harmônica guarda uma proporção matemática. Quando ouvimos uma sinfonia, as notas chegam aos nossos ouvidos em uma coletânea de frequências. Cada nota da escala musical possui uma frequência. A frequência é o número de ciclos que uma onda completa por segundo. Quando uma onda sonora completa 440 ciclos, escutamos a nota LÁ. Já se a onda repete apenas 396 vezes, temos a nota SOL. Se a frequência fosse o dobro disso, também teríamos a nota SOL, porém, duas vezes mais aguda, o que chamamos de uma oitava acima. Geralmente, as harmonias que agradam os nossos ouvidos possuem uma combinação de notas musicais específicas, onde suas frequências devem respeitar uma razão matemática. Essa conta matemática complexa que forma a música costuma ter uma nota como base, o que chamamos de tonalidade fundamental. Ela é o número que inaugura a equação. Todas as demais notas derivam dela, respeitando a sua proporção matemática. Este é um dos motivos de uma música soar agradável. O fato, por exemplo, que cada corda que vibra não emete apenas uma frequência, ou um suono, mas emete tantos outros suões contemporâneamente, de quais um é o principal, chamado fundamental. E outros são os suões secundais, também são também os suões armonais, que são contenidos dentro do suono principal. É um pouco como o que acontece no mundo dos coloridos, onde, talvez, os coloridos do arco-baleno são todos conteúdos, mesmo que, talvez, vemos apenas o branco. O fato de que há muitos suões dentro de um mesmo suono, é o que rende a música tão rica. É o que rende cada suão mais ou menos consonante ou dissonante com os outros suões. Se a gente pegar, por exemplo, a melodia das baqueanas brasileiras, aquela área, né, que vai assim... Se a gente for isolar a melodia, a gente vai ver que é... Nós temos aqui quatro tons sendo usados. É fácil a gente perceber que esses tons se relacionam a esse aqui. E que cada um deles aponta pra esse tom, que é chamado a fundamental, ou a tônica, de alguma maneira. A maneira mais fácil da gente perceber isso é se a gente mudar o final da melodia e trocar ela por alguma outra nota. Vamos trocar pela segunda nota da melodia. A segunda nota da melodia é essa aqui, né? Então... Você sente que esse tom aqui, ele tá dizendo não a si mesmo. Ele pede, ele força, existe uma força nele. Você sente uma força pra que ele venha... Para essa fundamental. De maneira análoga... Esse aqui é um pouco mais estável, mas ele ainda aponta pra esse 1. Essa tendência de apontar como querendo ir pra esse alvo se chama caráter dinâmico do tom. O caráter dinâmico do tom é o seu significado. Na língua, a gente tem uma estrutura tripartida, certo? A gente tem a palavra, a gente tem a função significante, que é aquilo que aponta na palavra, e o objeto, que é o significado real da palavra, seja ela escrita ou falada. Então, quando você tem uma palavra ou uma frase, por exemplo, Aristóteles, todo homem tem o desejo natural de conhecer. Cada uma dessas palavras aponta pra alguma coisa na realidade, e o seu trabalho de imaginação é justamente reconstituir o que é cada uma dessas coisas. O que é o homem, o que é o desejo, o que é natural, e o que é esse saber. No tom, essa estrutura ocorre de maneira diferente. Todo tom aponta pra fundamental. Mas, eles não significam, o significado do tom não é fundamental, senão eles teriam todos o mesmo significado. Isso aqui significaria isso, isso aqui significaria isso, isso aqui significaria isso, isso aqui, isso. E não teria música. Então, no tom, o seu significado, ele está presente realmente, é diferente da palavra, a palavra, tipo, a palavra cão não morde, né? Você fala cão, o cão está em outro lugar, tem uma existência separada. No tom, o seu significado é como a maneira com que ele aponta pra essa fundamental. E isso significa que o significado do tom está sempre presente no próprio tom. Presente de que maneira? Que tipo de estar presente, estar em alguma coisa é esse? Ele, obviamente, não é um estar em material, como em a cerveja está no copo, a carne está na grelha. Na verdade, o tom, ele pressupõe o material. Ele precisa de um meio pra se manifestar, uma coluna de ar vibrando, uma corda, ondas estacionárias. Mas não há nenhum dado material que você possa coletar sobre ele que reconstitua o seu caráter dinâmico original. Você pode pegar 300 fotos de um osciloscópio com todos os detalhes da onda e você não gerará a força daquele sol pra ir pra o fá, que está na nossa melodia de Villa-Lobos. Você pode também mergulhar o quanto você quiser no chamado mundo interior. Botar trocentos eletrodos, medir respostas do cérebro a inúmeras frequências e tudo mais. E você ainda não vai ver o caráter dinâmico do tom. Porque ele não é uma coisa nem do mundo externo físico, nem do mundo interno. Ele é uma terceira coisa. Ele é um fato, um dado do mundo externo, ainda que não físico. Ele não é um mero ser significado, mas ele é uma presença real e completa. É exatamente esse tipo de estar em que a gente encontra no símbolo religioso. Obviamente, isso não quer dizer que o tom musical e os símbolos religiosos sejam a mesma coisa. Mas isso eles têm em comum. Ambos são forças que transcendem o material, mas que se manifestam imediatamente por meios materiais. Falar de música é muito mais do que falar de arte. Falar de música é falar daquilo que mais nos une enquanto espécie, a comunicação. Por meio da organização dos tons, evocamos os mais diversos sentimentos. A linguagem escrita trabalha com a relação entre vogais e consoantes. A união de letras formam sílabas e as sílabas formam palavras. Não é a mera junção aleatória dos primeiros sons que vierem à sua mente que pode ser entendida como algo que carrega significado. A fala é um tipo de expressão que carrega musicalidade. Através da variação espectral, nossas intenções são transmitidas, ressaltando seu verdadeiro significado. Isso permite a transmissão de informações complexas, modificando o humor e as emoções. Uma música triste não indica uma situação triste específica, mas evoca a tristeza em si. Nesse sentido, o significado das notas não está nelas, mas no contexto criado por elas. Quando colocadas em uma determinada sequência, criam uma melodia. Onde está impressa a linguagem musical. Bom, a gente chama música de linguagem por diversos motivos. Um deles é por analogia. Na música, a gente forma frases, e essas frases fazem sentido. Numa improvisação, por exemplo, como é muito comum no jazz, é comum que se pense no solo como um discurso, uma conversa, uma narrativa, em que frases longas, frases curtas, pausas, certas repetições de efeito sejam usadas de maneira análoga à maneira que falamos e escrevemos. Um exemplo é se eu pegar aqui o solo do Clifford Brown e Joy Spring, álbum clássico, né? Eu posso falar sobre ele e vocês vão ver como serve como discurso, né? Por exemplo, eu vou te contar, velho. Esse domingo eu viajei até o mercado de peixinhos, compra coentro. Mas estava fechado e eu tive que voltar a pé pra casa no solquete. Porque eu esqueci o minha carteira lá no ônibus lotado e eu disse, eita, olha só o que ele fez, já era o coentro de ressaca pra voltar a pé pra casa no Jordão. Entendeu? Ela segue, de certa forma, a língua falada. Mas isso é por analogia, certo? Existe uma maneira que a música é linguagem que não é por mera analogia. É o fato de que dela, se a gente pega uma mera sequência de tons, um gato caminhando no teclado do piano, você não vai ter uma melodia, né? O que faz uma melodia é uma melodia. O que faz uma melodia é uma melodia. Se a harmonia consiste em ver os rapportos entre as notas verticales, então, com presentes, a melodia é uma melodia que se se dipana no arco de tempo. Se agora eu suono as duas notas com a mesma dinâmica, temos este effeto. Uma música normal, quase indiferente, né? Standard. Se eu, em vez, vivo, me deixo coinvolgere emotivamente da ciò que acontece da aqui a aqui, e agora, em qualquer modo, pregusto a segunda nota, agora, já cambia tudo, cambia a música. Que coisa é sucedido? Esta é diventada não só uma nota em si, mas um modo de esperança ou de atesa de algo que vem aqui transformado em um recado. Mas se eu, em vez, voglio esprimere não mais um recado, mas algo de reale, de vero, suonerão mais forte a segunda nota. Então, esta felicidade é verdade, mas se eu esta felicidade eu, em vez, a voglio viver como um recado, como algo que se apreste ao passado, a suonerão mais e aspetirão mais. E se eu, em vez, diventa algo de feliz, sim, mas lontano. E de consequência essa felicidade diventa também um pouco nostalgia, porque sabemos que é algo que era bello mas que não apreta mais ao presente. Ecco, este é um pequeno exemplo de que é a música e de como a música nos permite modificar as emoções. é como se essa linguagem que nos está sendo transmitida falasse não ao nosso corpo. É uma linguagem que te recolhe, é uma linguagem que te interioriza, é uma linguagem que aumenta a tua capacidade de reflexão, é uma linguagem que te enobrece, uma linguagem que te desembrutece, é uma linguagem que atinge a tua alma. Como outro exemplo. o que é a tua alma? Mendelssohn, Félix Mendelssohn, dizia que com três acordes posso te sentir mais coisas que com 300 palavras. Em termos de emoções, a música é muito mais precisa que o linguagem falado. A música é muito mais E a gente vê que quando a preocupação da obra musical é essa, é essa evolução da racionalidade, é jogar luz na racionalidade humana, essa música, ela se transforma num clássico. O clássico é exatamente isso, é aquilo que diz ao homem. E porque diz ao homem, ela vai ser eterna, ela vai se perdurar no tempo. Enquanto a melodia expressa a linguagem musical e toca nossas emoções mais sublimes, o ritmo trabalha com outras camadas da nossa percepção. De todos os componentes da música, o ritmo é o mais independente. Mesmo sem melodia ou harmonia, um padrão rítmico produz o seu próprio efeito. Por exemplo, a base linea controla essa região do corpo, aqui. A base linea controla o seu corpo, depois você vai se descer em seus coros. Eu gosto de começar eles em cerca de 120 beats por minuto. Isso é equivalente ao o seu coro de longo-distance rítmico. Você vê, BPM é o nome do jogo. É governar como seu corpo se mova. Por exemplo, reggae é lento. É 60 BPM. A batida do coração da mãe ouvida pelo bebê é o primeiro pulso regular e estável que tivemos contato. Percebemos a batida de maneira mais intuitiva que a própria melodia de uma música. Ela está no pulsar das veias, no andar de um relógio, dando a cadência de nossas vidas. O ritmo é tão elementar na música que todos os gêneros musicais possuem um, mesmo que sua marcação não possa ser ouvida. Nessa música, por exemplo, você não ouve elementos percussivos, mas a batida está ali, de maneira implícita. Nas músicas em que a batida é explícita, temos um universo de diferentes possibilidades que deram luz à explosão de gêneros musicais que surgiram ao longo dos últimos 100 anos. Todas as variedades de estilos de diferentes partes do mundo compartilham da mesma força o poder de nos mover e conduzir pelo ritmo das canções. Somos movidos tão intensamente pela batida que temos reações físicas e emocionais quase instantâneas, que condicionam o nosso estado de espírito e interagem profundamente com nossos instintos mais primitivos. A batida baixa a nossa guarda. Ela pede incessantemente e cada vez mais intensamente polaridade e intensidade que nos deixemos levar. Veja como eu não preciso nem mesmo de uma percussão para usar dos artifícios da batida. Basta que eu elimine a melodia e trabalhe com as camadas de baixo da música e me aproveitar da gradação de movimento que o tempo já implica por si só. Por exemplo, se eu quero induzir alguém a prestar atenção no que eu estou falando com uma suspensão de descrença que se intensifique até uma aceitação e até mesmo uma reação emocional de quem foi cativado, basta começar com a repetição de dois tons. Espaçadamente. A introdução de tons mais graves sem grandes implicações tonais, nada de dominantes chamativos, apenas subdominantes menores. Bemol seis. Bemol sete. Quarto grau. Vou intensificando a emoção do discurso. Esse ano em que vivemos privações, nosso modo de viver mudou bruscamente. Perdemos amigos, familiares. Deixamos de nos ver na esperança de que possamos nos encontrar no futuro. Bemol três. Quarto grau. Aquele clichê do rock metal, né? Aí você intensifica o movimento e aí você passa a mensagem apelativa. Nós, do governo do Estado, acreditamos que cada tribulação, cada momento de abdicação é uma oportunidade de sairmos melhores, de sairmos unidos, rumo a dias compartilhados com aqueles que amamos e por quem abdicamos de um pouco na esperança de ganhar tudo. Veja que esse foi um truque simples, usando apenas um instrumento que nem tem tanta projeção no espectro de ruídos. Aqui o homem atual é exposto agora, né? Piano. Agora você imagine, você bota um pancadão, né? O poder sensualista que isso tem. Nas últimas décadas, a batida não só ganhou protagonismo na maioria das músicas, mas a variedade de notas musicais foram sendo reduzidas e ficaram em segundo plano, passando a trabalhar em função do ritmo e não no contrário. Segundo um estudo que analisa a harmonia das músicas populares no Brasil nos últimos 50 anos, encontramos uma queda vertiginosa na variedade, tamanho e raridade dos acordes presentes nas músicas. O valor melódico e o valor harmônico chegou a um nível muito incipiente, praticamente nulo. É jogar luz no ritmo, é jogar luz no componente mais básico do que é uma obra musical. O ritmo mexe o corpo, a melodia e a harmonia mexem a alma. O elemento percursivo, ele apela mais imediatamente para as paixões humanas. é mais fácil você ter a percepção dele, obviamente, para você entrar numa melodia. Ou perceber uma harmonia e tal, como as harmonias que aparecem nas obras do Bach, para você entender o arpejo, você demanda um certo grau de abstração, um certo grau de reflexão para isso. Sendo que o ritmo move de maneira mais imediata. Se você reduz tudo ao ritmo, você só tem um ritmo, uma experiência mais tribal da música. Você vai entrando num certo modo de humor, você tem até um estado de transe, que às vezes é associado à figura do ritmo, mas você não tem a experiência contemplativa de percepção da ordem tão claramente. Mesmo a noção do ritmo atual, ela já é muito descolada do padrão clássico. Os antigos, eles olhavam o ritmo associando ele à métrica, à métrica de uma poesia. Agostinho gasta várias páginas para falar da métrica da poesia e o ritmo. Agora, hoje em dia, a gente olha só a coisa do ritmo para nós entrarmos nesse tom da batida e entrarmos num certo estado de humor. Isso é uma redução até do que é o ritmo para a música tradicional. O ritmo tem um papel muito maior do que isso. Mesmo em obras que possuam um caráter profundamente rítmico, profundamente rítmico, pense em uma valsa, pense em uma tarantela, pense em uma marcha, pense em um bolero. O caráter rítmico é evidente ali. Mas se nós colocamos sobre esse caráter rítmico uma melodia e uma harmonia ainda mais tocantes, ainda mais envolventes, o caráter rítmico ele adquire exatamente o papel que tem, um papel de apoio, um papel de estrutura, um papel de alicerce, mas não um papel de destaque. Veja, o ritmo para uma música que quer falar para o homem, que quer falar para a racionalidade humana, uma música que quer se eternizar, uma música que acaba sendo verdadeira, porque ela verdadeiramente fala para o homem verdadeiro, é uma música que não coloca os seus esforços no aspecto rítmico, embora eles existam. Por exemplo, as valsas. As valsas. Todo mundo conhece a valsa com esse ritmo ternário. Todo mundo conhece. Por exemplo, uma valsa de Tchaikovsky, que está no final da suíte Quebranosis, que ela começa... Na música, a batida deveria ser apenas a base para que uma melodia seja construída em cima dela, para extrairmos o máximo que podemos da música, para utilizar todas as nossas potências e fazer a música ser algo mais do que prazeres momentâneos. Precisamos de todos os seus elementos nas devidas proporções, se baseando na ordem natural das coisas. Se eu encontro essa ordem, então eu estou elevando minha alma em direção ao divino. Senão, o meu corpo, aquilo que move o meu corpo vai determinar o meu gosto musical e aí a minha alma vai começando a se desalinhar. Ela se desalinhando, a temperança, a fortaleza, as várias virtudes que se associam a esse equilíbrio da música vão se desfazendo na minha vida. E aí os meus hábitos começam a espelhar a desordem que me chega pelas emoções imediatas dos meus desejos do meu corpo. E a música tem esse poder de nos mover desse modo. Os antigos tinham uma preocupação tão grande com esse negócio da música. Eles sabiam que a influência era tão grande a ponto deles se perguntarem se tal modo era correto, se tal ritmo era correto. Platão fala de música que corrompia os jovens. Tem um relato, inclusive, de dois jovens gregos que foram influenciados tanto por uma música sensualista que estava acontecendo e eles foram um modo lascivo. É assim que Boécio se refere a ele. E que eles resolveram invadir a casa de uma mulher. Veja, você pode achar isso um exagero, mas olha a quantidade de música que a gente tem hoje, a quantidade dos estímulos que a gente tem hoje. É fato que a música te conduz para algum lugar. Então você tem que ter essa noção se você quiser ser livre porque senão você vai ter mais um fator te conduzindo para algum lugar e você não vai exercer o seu livre-arbítrio. Então você tem que ficar ligado de para onde ela está te levando e se você quer ir para esse lugar. O que sí é certo é que há algumas manifestações de dudoso gosto musical nos tempos que nos ha tocado viver que prescindem de la melodia porque precisamente o que buscam é, por dizer assim, excitar o âmbito mais animal do ser humano. Extraer nossa parte mais inconsciente e excitar tudo isso porque há uma indústria detrás disso. então o que acontece hoje é que na tentativa de ter uma música mais acessível uma música mais palatável para todos nós nivelamos por baixo. É muito diferente tornar acessível e nivelar por baixo. O que acontece hoje é o nivelamento por baixo e esse nivelamento por baixo não é só o nivelamento de quais pessoas estão apreciando a música é o nivelamento da alma humana nós nivelamos a nossa própria alma por baixo. Nós não estamos buscando os elementos mais elevados da nossa alma que percebem a música nós estamos buscando os nossos mais imediatos. e aí claro que a ênfase só no ritmo é associada mais a paixão sensual e a violência. Claro é o tambor de guerra que vai movendo a pessoa para o ataque a paixão sensual tem um elemento ritmo que você vai reduzindo só a experiências humanas que são fazem parte da vida humana mas ser uma ordem harmônica ele se torna uma coisa terrível ele se torna uma coisa trágica em muitos aspectos. Então esse elemento é mais ou menos o que acontece com a perda da melodia da harmonia em relação ao ritmo. Mas a questão que eu me coloco é o que culturalmente está acontecendo no nosso entorno o que está acontecendo na sociedade que tem levado tantas pessoas a preferirem aquilo que os desumaniza. Não foi assim que aconteceu pelo menos nos últimos séculos onde a gente via uma preocupação real por parte de grandes expoentes da música em investir no que é a racionalidade no que é o ser humano hoje nós vemos um esforço hercúleo de indústrias investindo em algo que retira a racionalidade do ser humano o deixa mais vulnerável a manipulação porque assim é quanto menos informação quanto menos conceito quanto menos conhecimento você tem mais facilmente manipulável você é e eu não sei aonde que a gente vai chegar eu não sei o que se pretende com tudo isso esperamos que você tenha gostado da primeira parte do filme A Primeira Arte lembrando que essa história não termina aqui amanhã dia 15 de abril às 20 horas estreia a segunda e a última estreia no dia 22 de abril quinta-feira no mesmo horário produzir esse trabalho só é possível devido ao apoio dos nossos membros assinantes são eles os responsáveis por financiar a criação e distribuição desse conteúdo de graça a Brasil Paralelo é independente e apartidária torne-se um membro patriota por apenas 10 reais mensais e receba conteúdos exclusivos sua assinatura libera a versão estendida e sem anúncios do filme A Primeira Arte e garante todas as entrevistas completas da produção também lançamos o primeiro curso de música do país para quem não é músico o Clube da Música é uma formação inédita e tem como tutor um dos maiores pianistas da atualidade assinando agora você recebe 120 reais de desconto investindo apenas 19 reais mensais mas atenção essa promoção é válida somente até o dia 22 de abril além disso ganha um curso completo como conteúdo bônus a formação A História da Música que foi ministrada por Álvaro Siviero e está cotado como um dos cursos mais elogiados na nossa plataforma de membros garantindo a sua vaga você ainda recebe a versão estendida do filme A Primeira Arte com cenas inéditas junto com todas as entrevistas completas da produção caso tenha qualquer dúvida o conselho que eu te dou é assine consuma o conteúdo durante 7 dias e caso queira desistir da compra por qualquer motivo você recebe todo o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia basta solicitar torne-se um membro da Brasil Paralelo posicionando a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou acessando o site brasilparalelo.com.br barra seja traço membro contamos com a sua participação e até breve e até breve e até breve Obrigado.